Mário São Divulgações 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 Mário São Provérbios Mário São Divulgações Mário Forra Com o latino morado Isso aqui é pra quem tá amanecendo na gachaça, que nem eu Todo mundo vem, só você que não Eu não vou nada bem, aqui chorando no portão O show já começou, e nada de você chegar Só me resta fazer Aqui tá cheio de mulher bonita, rapaz Vai Liga meu amor, e me diga por favor Alô Jaisão, queira abraça aí Jaisão Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião, pela pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho, sem te amar Cadê você, que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que teu amor Não sou mais seu Virei a noite nesse bar E agora eu vou inventar Pois sem você, só sem beber Vou achorar Cadê você, que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que teu amor Não sou mais seu Virei a noite nesse bar E agora eu vou inventar Pois sem você, só sem beber Doei de chorar O dia na vida te amei demais Eu juro é você, que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Está assim Volto a sorrir Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra beber Eu quero Se for pra beber Eu quero Se for pra chorar Eu quero Se for pra beber Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter Feliz Só assim Volto a sorrir Volto a sorrir Daqui a pouquinho tem Sué vinhote Aqui no palco, tá bom? Bora dançar colatinho Colatinho Uh! Eu quero Eu quero Tudo de novo Seguir teu corpo Molhado Suado De ver Eu quero Sempre mais Agora Eu quero Você A roupa Que eu quero Vestir Essa noite É você Pra Construir A estrela Esse nosso Prazer É você Como se o tempo E a vida Ficassem parados Pra nós Uma viagem De baixo Do nosso lençóis Vai! Vai! A roupa Que eu quero Vestir Essa noite Pra Pra Construir As estrelas Se não Nascer Como se o tempo E a vida Ficassem parados Pra nós Uma viagem De baixo Do nosso lençóis Bora coração Uh! Vamos beberоду! Era um guia bonito Quando ela chegou A rádia no Reddit E o sol queimou Disse que tava cansada Sem lugar pra ficar Eu tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me falou O teu passado de aventura Que ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor te aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me passei Popin Music, o canal da Terra da Laranja Ela me falou Eu vou embora do barraco E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Foi teu pão e tua casa Foi o que eu fiquei É uma tarde tão triste Quando ela partiu A culpa daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho três de mulher Eu nunca pensei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma transapenta Tudo que você me falou Tá no meu coração Procura cheia de sedução Levou a minha vida Não dá pra eu viver Não dá pra eu viver com emoção Que eu senti com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou É cachaça Beijo por beijo Sonho por sonho 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 por sonho Sonho por sonho Sonho Carinho por amor Sonho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Paixão por paixão Eu quero essa menina linda Para namorar Parece um anjo do céu, teus olhos azul Eu fico louco quando estás aqui Me dá vontade de te abraçar Mas a minha timidez não deixa eu poder te falar Eu fico louco quando estás aqui Me dá vontade de te abraçar Mas a minha timidez não deixa eu poder te falar Tá na cara, eu te amo Mas só você, amor, não percebeu Tá na cara, eu te amo Eu faço tudo, amor, pra você e eu Tá na cara, eu te amo Mas só você, amor, não percebeu Tá na cara, eu te amo Eu faço tudo, amor, pra você e eu Isso aqui A moçada do Parque Motor Marinho Vou beber, meu povo Pra quem gosta de cachaça que nem eu Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Que lá morreu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Tudo que a gente viveu Eu amo minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Que lá morreu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu vou começar Bola, jete, vou dançar Colatino, colatino, bora, bora Fala sério Um novo estouro do Brasil Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Naquele amor E eu acordei sem saber E eu acordei sem saber E eu acordei sem saber